Oi, gente! Trouxe mais um react pra vocês e dessa vez eu trouxe um personagem desse universo aí de super-heróis. Dessa vez a gente vai conhecer um vilão lá da série Flash. Eu nem sabia que existia uma série do Flash, mas assim, o último filme dele eu assisti no cinema. E pra ser bem sincera, eu não lembro do final. Eu não sei se porque eu não prestei muita atenção. Porque a história tava sempre se repetindo, já que ele voltava no tempo várias vezes, né, pra descobrir quem é que matou a mãe dele. Então eu realmente não prestei atenção no final da história e eu não sei até hoje quem matou a mãe dele. Se foi o pai mesmo, se foi o outro Flash, né? Deixa o seu like se vocês quiserem que eu traga mais coisas sobre o Flash. Se inscreve no canal e vamos pro react. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou o Savitar. Ah, e foi quando ele brotou, né, na Terra. Eu sou o futuro Flash. Eu sou o futuro Flash. É um robô e tem uma mistura de Wolverine também por causa do H. Eu sou a sombra abaixo do meu trono. Você pode servir à força de velocidade Flash, mas eu a comando. Você é apenas um homem, mas eu sou Deus. Seu Deus, eu sou o Savitar. Você não é Deus. Pra ser, você só precisa fazer as pessoas acreditarem que você é. Ninguém acredita em você. É verdade. Eu tenho o poder da vida e da morte de todos vocês. Como sabe tanto sobre a gente? Eu conheço vocês, Katelyn, Sisko, Joe, o homem, o Wells, Fausto. Conheço seus medos e suas fraquezas. Conheço vocês melhor do que vocês se conhecem. Veio o destino de vocês. Um vai trair vocês. Um vai perecer. Um vai sofrer um destino bem pior do que a morte. A gente vai trair eles. Eu sou o futuro Flash. O que quer de nós? Tudo, tudo o que vocês tiraram de mim, eu quero de volta. E eu vou de nós de volta. Ele está revoltado e ele quer se vingar. Depois, vou destruir você. Você é só um homem. E nem eu. Eu não sou nada como você, Barry. É esse é o Flash? Você é egoísta. Da minha perspectiva, você é o vilão. Você achou que o Town e o show eram seus maiores adversários, mas sou eu. Sempre fui eu, Barry. Peraí, o que nós fizemos contra você? Vocês tiraram tudo de mim. Eu só sou desse jeito por causa de vocês. Todos vocês. Você estará lá quando eu me tornar quem sou. Quer dizer que eu fiz, você conseguiu sua velocidade? Eu criei você. Nossa. Eu mesmo me criei, Barry. Essa luz chama atenção, né? Só eu posso causar a minha grandeza. Porque eu sou o futuro Flash. Você não pode fugir. Eu posso te encontrar em qualquer lugar. Você tem tudo e não merece nada disso. Eu vou destruir essa cidade como eu fiz no futuro. Para você ver a verdade, Barry. E depois você vai me tratar com o seu Deus. Quem é ele? Ele odeia muito Flash. Eu nunca vi. Você é o primeiro velocista que eu conheço que já viu. Toda a história que eu já ouvi sobre o Savitar é basicamente a mesma. O Savitar foi o primeiro homem a receber a velocidade. Ele se tornou o Deus do mundo. O mais rápido de todos nós. Não. Como assim o primeiro? Então se ele foi o primeiro que recebeu essa energia, ele deveria ser o Flash, não? Tenha medo, criança. Eu lhe darei o que você deseja. Mas é que ele é uma máquina. Seja. Como eu posso confiar em você? Arriscando. Que espécie de bicho é essa? O que eu preciso fazer? Não precisa fazer isso. Preciso sim. Por quê? Porque o Savitar mandou? Ele não é um Deus. É só um homem. Valeu, você é uma de nós. Você é uma família? Essa é a menina que ele falou que ia trair, né? O Savitar me contou tudo que você falou. Que ela ia trair o grupo. Vocês são mais parecidos do que você? O que você acha? O Savitar? Cada coisa que você vai fazer, sempre um passo a sofrer. Porque tudo isso é história pra ele. Sabe, amor é a única coisa que temos nesse mundo. É uma coisa que liga ele ao Flash, né? Pra ele saber. E quem nos tornar meninos? Se não tivéssemos isso. Matou alguém. Você vem disso comigo, Beto? Eu te creio. Eu te creio. Você pode criar resquícios do tempo de você mesmo. Mas ele vai matar todos. Savitar me contou tudo que você falaria. Vocês são mais parecidos do que você acha. O Savitar, sabe? Cada coisa que você vai fazer. É sempre um passo a sofrer. Isso é tudo história. Isso não foi só uma preparação, porque tava por vir. Foi exato como se os Savitar estivessem lá. Bem nos dotaríamos se não tivéssemos isso. Não passa a sofrer. Tudo é espaço. Eu sou o futuro Flash. Não passa a sofrer. Vixe, que vida é a do Flash agora. É verdade. Sabe tudo dele. Sabe para onde ele vai. E sabe tudo sobre mim. Sobre o Joe. Sobre o Ollie. E sobre a isso. Tá ruim. E sabe nossos pontos fortes. Nossos medos. E também sabe o quanto nos amamos. Você não só sabe o que vai acontecer com a gente. Você tava lá. Você viveu isso. Você lembra. Quando você era... Como eu te disse desde o começo. Eu sou o futuro Flash. Você voltou no tempo. E fez uma cópia de você mesmo. Eu sei o que você é. É um resquício do tempo. Uma duplicata. Era isso que eu ia perguntar. Como é se ela é igual a ele. Claro, né? Segue aquela mesma história do último filme que foi lançado, né? Ele volta no tempo. Inclusive, esse último filme do Flash. Também eram dois Flashes iguais. E aqui do mesmo jeito. Porém, esse daqui não é bonzinho, né? Esse daqui é vilão. É um resquício do tempo. Uma duplicata temporal. Você deu a vida. Um resquício ano passado. Para derrotar o jogo. Sua duplicata morreu. Calvando o multiverso. O meu eu do futuro me disse que... Que ele criou resquícios do tempo para te deter. Que você matou todos eles. Todos menos um. Eu. Eu vivi. Ah, ele sobreviveu. Mas uma coisa engraçada aconteceu quando eu fiz isso. Você, Joe, Wally e o Cisco. Todos vocês me rejeitaram porque eu não era o verdadeiro Barry Allen. Eu era apenas uma aberração. Um herói descartável. Como você se tornou, Safitar? Eu estava destruído. Agora sim eu entendi porque é tão revoltado com aqueles outros. Eu estava destruído e sozinho. Eu queria que a dor acabasse. E foi aí que eu percebi a verdade, Barry. Deus não sente dor. Você sabe, essa é a questão da viagem no tempo, Barry. Quanto mais você faz isso, menos as regras se aplicam a você. A minha supremacia está próxima. Quando eu tiver controle de todo o tempo, vai ser você que vai ser abandonado e esquecido. Isso. Você tem certeza de que vai fazer isso? O que é? Está ruim para o place. Bom, é ela ou eu. Se ela não morrer, eu não nasço. Por trás desse rostinho bonitinho, você ainda lembra de tudo que o Barry faz. Então você lembra de crescer com a Liz. De se apaixonar por ela e de beijá-la. Tem certeza que você acabou de matar? A namorada do Flash? Aquela lá que ele que mata? É de ser criado como uma vida descartável. De ser alguma coisa a ser jogada fora. Por isso ele sobe todo do Flash. Agora sim tudo faz sentido. Porque acha que eu me importaria com o amor dele. Por favor, eu vou com você, mas não mata eles. Está complicado então mudar de ideia. Eles precisam te ver morrer primeiro. Querida, não. Ai, está tudo bem. Olha, Joe. Ela está aceitando o destino. Me escuta. Você já foi meu filho. Por favor, Barry. Não. Esse não é o meu nome. Barry. Esse não é o meu nome. Por favor. Você ainda não chegou lá. Amor? Só o Flash agora é para derrotar ele. E ódio são tão próximos que é fácil confundir um com o outro. Você vai passar o resto da vida com ele. Por favor. Eu te imploro. Só... Barry. Você perdeu, Barry. E se ele fazer parar o tempo? Ah, cara. Mas, tipo... Não vai nem falar se a mulher morreu mesmo. Ou se ele conseguiu reverter isso. Vou ficar sem saber agora. Mas, assim... Terminou num filme muito trágico aqui, né? Entendi, sim, toda a história do porquê que o futuro Flash se tornou um vilão. Ele era a duplicata do Flash, né? E aí ele foi o único que sobreviveu. Quando ele voltou para a terra deles, ninguém deu valor. Todo mundo virou as costas para ele. E é aquela coisa típica de vilão, né? Todo mundo virou as costas para mim. Ninguém se importa comigo. Ele tem mais atenção que eu. Acaba não aceitando e falar. Então, as coisas vão ser do jeito que eu quero. Vão ser minhas regras agora. Todo mundo vai ter que seguir. E eu vou criar um mundo do jeito que eu quiser. Todo mundo vai ter que me adorar. Eu adorei essa história. É um pouco diferente do filme que eu assisti. Não sei se aqui nessa série relata a coisa da mãe dele ter morrido. E o pai dele levar da culpa. Acredito que sim, né? Se sempre segue a mesma história, deve ter sim nessa série. Mas esse vilão aqui é figurino. Gostei bastante. Tipo, parece meio que um robô. Em que esse novo Flash entra dentro dele, né? Se vocês gostarem desse vídeo, posso estar trazendo aqui mais um vídeo sobre ele. Sobre o Savitar. Deixa seu like se vocês gostaram desse react. Inscrevam-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!